É um alívio danado, né? Porque a gente, como você falou, vem trabalhando, na verdade, desde o início, quando eu cheguei aqui em abril, né? A gente ali do ataque se corre pra tá fazendo mais gols. A gente tem treinado muito forte, o Márcio tem dado a confiança pra gente ali. A gente tem conversado, tem feito trabalho aí com o Ricardo lá pra gente se manter o mais positivo possível. Graças a Deus conseguimos fazer os gols ali, o Diogo também pôde fazer, mas particularmente tô muito feliz. Precisava desse gol aí, vim buscando, agora é da sequência continuar trabalhando forte. Mas e aí, Hugo Sanches, ala, vou atacante. Não, tô aqui pra ajudar, porque o Márcio precisar, tô à disposição. Cara, na rodada passada, o cenário foi quase o mesmo, né? Um jogador a mais ainda no primeiro tempo, e vocês, depois da partida lá no Rio contra o Nova Iguaçu, ficaram muito agoniados, assim, por não ter conseguido transformar a superioridade no placar. que a equipe merecia. Hoje, deu pra fazer, e o que você acha que motivou a equipe a chegar a esses quatro gols aí? Na verdade, lá eles se fecharam muito, cantibaram muito o jogo, e a gente perdeu um pouquinho nessa parte emocional, que a gente tava acabando, entrou no jogo deles, né? Hoje, a gente vem muito concentrado em fazer o jogo, independente do que eles vinha propor, a gente vem muito concentrado na nossa proposta de jogo, e conseguir fazer um gol rápido num jogo, assim, é muito importante, porque dá confiança ao outro time, teoricamente, se ato pra poder fazer o gol. E isso deu mais espaço, a gente foi eficiente ali, feliz pelas vitórias. Parabéns, Hugo. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto.